Como estão? O consumo de ovos aumentou nessa última década no mundo todo de forma exorbitante. Pessoas que não consumiam começaram a consumir e pessoas que já consumiam começaram a consumir em uma quantidade maior e por isso tem surgido alguns casos de alergia ao ovo. E isso é muito pouco falado, mas de suma importância. Compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos próximos, que pode ser que eles estejam com esse problema e ninguém está conseguindo fazer o diagnóstico. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, eu sou criador do canal do YouTube chamado Planeta Intestino com 6 milhões de inscritos na atual década e eu te faço um convite inicial de se inscrever no canal. Muitas pessoas gostam dos nossos vídeos, compartilham, seguem as orientações, mas não são inscritos. Clica onde diz inscrever-se, se aparecer o sininho você vai clicar e vai ser ativado e com isso você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas como essa. E o outro é um pedido, se você puder fazer agora, para não esquecer, clica onde diz curtir. Dê um like, não esqueça que isso é importante para o nosso canal, o canal é meu, o canal é seu. O nosso canal é um canal apenas embasado na ciência, é só coisas com comprovação científica. Aqui não tem achismo, Dr. Fernando Lemos, ou de A ou de B. Então você pode seguir de olhos fechados e repassar as informações para seus familiares. Primeiro de tudo, para ninguém colocar algum tipo de fala na minha boca, que eu não disse, ovo é um excelente alimento, considerado por muitos o melhor alimento do mundo. As proteínas que tem nos ovos são de altíssima qualidade e o nosso corpo necessita. Então eu não estou dizendo que o consumo do ovo é ruim. Eu quero falar hoje sobre a alergia ao ovo, que em adultos sempre foi muito incomum. Só que agora por causa do consumo de uma forma mais diversificada, está surgindo e está fazendo com que muitas pessoas estejam sofrendo sem ter um diagnóstico. Lembrando que a alergia a ovos é muito, muito, muito mais comum em crianças. Olha só que interessante esse dado. A alergia ao ovo é a segunda causa mais comum de alergia em crianças. E você sabe que a alergia em crianças é comum. A primeira causa você deve saber que é ao consumo do leite de vaca. Quando vai introduzir o leite da vaca, a criança tem muita alergia. A segunda causa é o ovo. Pessoal, quais são as duas principais causas de alergia a ovo em adultos? Eu vou separar assim, predisposição genética e fatores ambientais. Predisposição genética é uma alergia que nós chamamos de tardia. Aquela pessoa que tinha alergia na infância, ela ficou ativa, porém latente, de uma forma bem diminuída e na idade adulta, depois de começar um consumo um pouco maior, esta alergia que já tinha no passado se manifesta. Isso aí pode sim acontecer. Nós chamamos de hipersensibilidade tardia. E há o que poucas pessoas sabiam, os estudos estão nos mostrando agora, que existem sim fatores ambientais que podem desregular o nosso sistema imunológico, sistema de defesa e facilitar a alergia a ovos. Porque você pode pensar, doutor, o que é alergia ao ovo, por exemplo? É o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, tendo uma reação exagerada quando tem o contato das proteínas que tem nos ovos. E existem alguns fatores que fazem com que você desregule esse nosso sistema imunológico, facilitando essa exacerbação da resposta ao contato das proteínas dos ovos. Vamos lá? Pessoas que utilizam antibióticos de forma muito frequente. Mulheres que têm infecção urinária da repetição, pessoas que têm problemas respiratórios que estão usando antibióticos de forma muito frequente e várias outras causas de patologias que às vezes têm que ficar utilizando antibióticos de forma mais frequente e outras vezes de forma até indiscriminada. É uma das causas. Segundo fator, são aquelas pessoas que na infância demoraram muito para introduzir os ovos. Claro que isso aí você deveria falar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô, com a sua avó. Pessoas que demoram para começar a introduzir com seis anos, com sete anos, em vez de introduzir com dois, dois anos e meio, três aninhos. Isso aí pode desregular o sistema imunológico adulto quando aumentar o consumo de ovos. Outra coisa, pessoas que têm alimentação muito restrita. Só comem um tipo de coisa. Eu escuto muito isso no meu consultório doutor, a minha comida é só isso. É arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. Outros doutores só comem frango e salada, frango e salada, frango e salada. Isso não é uma alimentação diversificada. E isso aí pode bagunçar o sistema imunológico e favorecer uma alergia aos ovos. E a outra coisa é o consumo de alimentos ultraprocessados de forma muito rotineira e exagerada. O que são alimentos ultraprocessados? Vou citar apenas alguns para vocês. Chocolate, hambúrguer, macarrão instantâneo, sopa instantânea, salame, salsicha, linguiça. Isso aí desregula o sistema imunológico. Quais são os sintomas de alguém que tem alergia ao ovo? Aqui vem uma coisa muito interessante. Olha só. A alergia ao ovo pode surgir logo depois que você come, alguns minutinhos depois. Um, dois, três, quatro, cinco minutos depois. Só que também pode surgir os sintomas até várias horas após. E isso confunde muito. Porque geralmente a gente relaciona alergia, comeu e deu alergia. Só que com o ovo é comum as pessoas disseram, então eu comi e depois de quatro, cinco horas eu comecei a ter sintomas. Quais são os sintomas mais frequentes? Não quer dizer que você tem que ter todos eles, mas os mais comuns. Quais são? Urticária, coceira pelo corpo, vermelhidão pelo corpo. Algumas pessoas têm náuseas, outras pessoas começam a ter uma tosse, uma tosse mais ou menos seca. E outras pessoas têm, que é uma coisa relacionada com a minha área, com a proctologia, sangramento nas fezes. Eu tenho recebido pacientes e dizem, doutor, eu tenho sangramento nas fezes. E faz tudo que exame e não aparece nada, colonoscopia normal, não tem doença inflamatória intestinal, não tem doença hemorroidária. Pode ser alergia a algum tipo de alimento e pode ser ao consumo do ovo. Como fazer o diagnóstico? Muitas vezes só pela história clínica. Começou a contar, eu comi ovo e comecei a ter coceira. Comi ovo e comecei a tossir. Eu comi ovo e comecei a ter uma urticária. Comecei a ficar com o meu corpo avermelhado. Só isso aí serve? Muitas vezes serve. Se o médico tiver uma paciência para fazer uma anamnese, que é uma história do paciente clínico que nós fazemos, de forma bem completa, você pode fechar o diagnóstico sim, só com a história clínica. Mas existem sim exames tanto cutâneos na pele, como exames de sangue, que é para poder ver se você tem essa alergia ao ovo. Por exemplo, o exame de sangue, que é bem comum, chamado IgE específico para o ovo, imunoglobulina E específico para o ovo. Você doce no sangue e ele vai mostrar a medida, se você é ou não alérgico ao ovo. Também tem testes cutâneos. Você inocula algum alergênio, porque o alergênio é como se fosse um corpo estranho ao ovo, e você vê a reação que dá para ver se tem algum tipo de alergia ao ovo. Tratamento. Doutor, como que eu posso tratar? Primeiro de tudo, tem que tirar o ovo da dieta. Ah, mas eu quero consumir ovo e eu tenho alergia ao ovo. Existe a imunoterapia oral. Isso dá para você fazer tanto com um alergista ou imunologista, como você pode fazer em casa, mas tem que cuidar se você não tem uma alergia muito rigorosa. Por exemplo, dão algumas cápsulas que tem pequena quantidade de proteína de ovo dentro e você vai consumindo diariamente. Para tentar forçar o teu sistema imunológico a se acostumar com aquele consumo diário, até você poder consumir de forma um pouco mais liberada. Ou ir consumindo ovos em pequenas quantidades todos os dias, a ponto que não chegue a te dar uma alergia, alguma reação alérgica. Mas eu lembro de uma coisa, pessoas que têm sintomas graves de alergia, depois de consumir ovos, por exemplo, começam com falta de ar, que pode ser até um edema de glote, uma sensação de sufocamento, não pensam duas vezes. Vai para o hospital para a emergência mais próxima, que às vezes pode dar uma reação alérgica, muitas vezes nós chamamos de choque anafilático, anafilaxia. Eu já digo para vocês que anafilaxia ao ovo é bem incomum, mas pode acontecer. Apenas agora um alerta, sempre que você for fazer alguma vacina, ou teu filho que tem alergia ao fazer vacina, pergunte se não tem proteína do ovo na vacina. Obviamente para aquelas pessoas que têm alergia ao ovo. Por exemplo, a vacina da febre amarela tem proteína do ovo. Pessoas que são alérgicas ao ovo não podem realizar. Outra coisa que é apenas até mesmo uma orientação, nós temos muitos colegas médicos que nos acompanham, até um certo tempo atrás o exame que eu realizo muito, que é a videocolonoscopia, que se usa com o Propofol, que é tipo um medicamento para o paciente dormir, relaxar, não se usava em pessoa que tinha alergia ao ovo. Isso aí já caiu por terra. Os estudos mostraram que não tem um embasamento científico para não poder usar o Propofol, que é esse sedativo em pessoas que têm alergia ao ovo. Pessoal, alerta agora, importantíssimo. Não perca a nossa página no Instagram. É conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. Lá é dr.fernando, underline, aquele tracinho baixo junto à linha, lemos. Eu estou frisando bem como é que é, porque tem muitas páginas falsas, doutor Fernando Lemos. É dr.fernando, underline, lemos. E tem o selinho azul do lado para mostrar que é o nosso canal oficial. Abraço a todos, até o próximo vídeo e fique com Deus!